Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar de um tema que todo mundo gosta, dinheiro. O dinheiro tem vários apelidos, vou citar alguns pra vocês. Grana, bufunfa, cascalho, barão, conto, merrés, din-din, pila, tutu, pé de meia, entre outros apelidos. Agora me fala, como é que chama dinheiro aí na sua cidade? Vai ficar fora dessa? Eu não vou ficar. Beijo e até domingo, lazinho, com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho